E a loron rato, fulano fevereiro, tinangnei, Ministério de Saúde, Lihussi, Comissão Nacional, Resistatã, cidadão Timorona em Tolo, nebe confirmado positivo Covid-19, composto Rússi fetuída, no Manerua. Coordenadora Pilar 3, Covid-19, Josefina Clarinha João, rato a informação nele, Rússi, conferência, ba imprensa, e a salão de encontro, e a Palácio das Singes, caicoli, quinta-semananei. Josefina Hakturkata, cidadão Kovalima, hoedade, ronresincianei, hakatama ilegal, batambua, indonesia, loiheloron, ronresinrua, fulanzanero, nefilamai Timor, Lihussi, Malaka, através dalang ilegal, parte salelenian, maibé polícia, patrulhamento, fronteira, captura, nolori, ba submete, iha quarentena. Actualiza, conaba caso positivo, tolu, nebe maitadetecta ohing. Comissão Nacional resiste a cidadão Timoruan Naintolo, nebe maitadetecta ohing, confirmado positivo, composto russi, feto ida, no manen Naintroa. Entre si e Naintroa, iha Naintroa, cidadão baimbaim, no Naintroa selo, canessan estudante. Feto ida, hoedade 21, no manen ida, hoedade 22, no ida falecelo, coedade 29. Si e Naintroa, iha Tudu sintomasida. Paciente idade 21, antesne, hele iha Convento Kupang, Indonesia, NTT, no ida mane, hoedade 22, hanesan estudante, iha Universidade Bali, iha Bali. Si ramai, hussi Indonesia, hussi província, nebe ma la hanesan, i 20 janeiro 2021, tamamai timor, lihussi fronteira, batugade, hamutuk, ho 118 selo, nebe ma tama, iha lorong hanesan. Si ra cumpri, garantina obrigatoria, na enruane hamutuk, iha Hotel Novo Horizonte, equipa vigilância, bahalo na teste, swap da hulu, iha dia 21 janeiro, hanesan mostri selo, iha momento na barra, resultado teste negativo, no teste da rua, fotifale, iha dia 1 februero, no dia 3 februero, forsei, resultado, hatudo, kata positivo, ba iha Covid-19. Oricalan, equipa gestão, pilar 7, evacua ona, paciente nenruane, russi Hotel Novo Horizonte, ba ona, iha itania isolamento, Vera Cruz. I mane, ida, hoedade 29 anos, iha 20 janeiro 2021, sai, russi salele, município Kovalima, batambua, indonesia, liu russi dalang ilegal, iha dia 22 janeiro, nye desidi, fila mai timor, liu russi, Malacca, no tama falimos, russi salele, i, upefi sira captura, no lori ba submeti, iha karantina, iha suai. Ohing, agora da daum, ohing, loram, equipa vigilância, ba foti, ninian teste, no halokedas, teste iha laboratorio, no ohing, itatene, kedas, dehan resultado positivo. No, agora da daum, equipa prepara ona, para atubele, ba suai, hodi evacua, paciente nenha, atubele, lori mai, iha centro isolamento, Vera Cruz, dele. Josefina Clarinha informa da daum, iha quarentena, suai, iema, na inserore sinnen, ma cumpri hela quarentena, na inserore sinlima, no dar equipa serviço, handesan médico, enfermeiro, pessoal limpeza, no segurança. Dados o seu Ministério do Saúde, hau, se loram hat, fulam fevereiro, tinangne, cidadão sira nebe reen resultado, hamutuk lima nurra sinlima, cumulativo, caso walunulo, atual baixa hamutuk, ururra sinhito, ianbe, ururra sinnen, iha dili no nangida, iha raiwa, e fizene babu, Lamberto da Silva, Gemen.